CURUVICARAN GO, 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 GO É na Levada do Beb, que a gente tira o velho e também aproveita e já tira esse moleque A gente não tá interessado, a gente não quer te ouvir É o que você vai escutar muitas vezes quando você for por aí Mas é aí, pode continuar com ele aqui, mas é o tu curuvi Sempre que você for falar um sorteio, acredita nisso aqui Pode às vezes não funcionar, pode às vezes você falhar Mas sempre que você vier, tenta só a arte mostrar Ele vai tentar e vai conseguir Realmente representando, você entende que ele faz? Mas olha só que isso aqui eu falo o quanto sofri Mas se é papo de freestyle de você que eu não vi E olha só que eu já faço tão fácil Realmente você entende que você conta o passo Freestyle foi bom realmente, mas você foi de Araque Só que você entendeu que é uma batalha e ficou faltando seu ataque Ficou faltando seu ataque, calma aí Você sabe que agora o cacazim banda no free A batalha de dupla, eu não entendi Por que você que é fraco só atacou o humano aqui Você tá com medo ou você é fraco? Você sabe muito bem Ele atacou o humano, é isso que tem que fazer Por isso que você não soube responder Por isso que aqui, nego eu tô na pista Já escutem muito isso E pra ler esse livro do 3 conquista Um dia você vai ter conquista, então continua Moleque não se caia, caminha Que eu não ataquei? É simples, é porque eu não quero ser um assassino, quero ser um sensei Realmente você não caia, vai lá e encanta Quando você cair, pega, levanta e anda Pois eu já faço realmente que isso aqui qual é a notória O papo que é de dupla ser feito igual, você só tá contando história Ah, contando história, mano eu vou falar Você sabe muito bem que eu vou continuar, você não é assassino Mano me desculpa, que eu vou matar esses dois cuzão aqui nessa conduta Você vai tentar, até porque parceiro você não sabe improvisar É papo de emicida, freestyle eu dou tudo Matar esses cuzão, hoje vai ser meu triunfo Ooooooooh Pro vicarão, pro vicarão Vovô, 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 vovô É papo de fi, é claro não esqueça Que eu sou haki, se entende que eu não vou pela cabeça Dos outros, entende que você é piolho Quer falar de coragem, nem que tem coragem de olhar no olho É isso que eu faço, tirou porque cê é a capaço Além de tudo, entende que você já conta o passo Enquanto que eu falo, que essa é minha arte Tentando disfarçar que tem coragem, mas na real você é um covarde Você falou que eu sou covarde, eu mando no free Cê sabe que agora eu aumento meu QI Mano eu vou falando, eu não sou ereto Eu sou corajoso, e tô atrás do meu sucesso Você é corajoso, teve coragem de olhar no olho Cê tá entendendo que eu não tô de mono Sabe porque é parceiro, cê é um arrombado Somendo os olhos no olho, vai sair petrificado O cara não tem coragem, do caralho Para de encher o saco, Orsácio Essa demorou Mas pelo menos os caras pegou Ele não pegou realmente, passa sufoco Ele sai petrificado, que são presos no topo Então cê já entende, é isso que eu faço Cadê o seu freestyle até agora? Você foi emocionado Ah, ele foi emocionado Tá ligado que eu mando no free Agora você sabe que quem tá na voz é o caça MC Mano eu vou falando, tá ligado mesmo que eu mando minhas letras Você é a medusa, eu sou Percy Jack, tu volto pra casa com sua cabeça Pode morrer com a cabeça, por isso que eu vou matar MC Você tá entendendo que você não é bom? Por isso que eu vou matar ele no free Tá ligado pra minha parceiro, cê sabe? E agora, amigo, não tá no tom É que é primo no topo E esse expulso ativo para ele no chão Eu paro no chão mais uma vez Me levanto, porra, já não tô fazendo isso há vários meses Isso não vai me derrubar E você falar que eu não sei de caralho Não vai me ativar Não vai me ativar Na minha concepção, Mangano e Rakim É isso então, família Mangano e Rakim pra...